Terra do pensamento, ninho da razão. A Grécia foi a civilização que elevou o cérebro à categoria de altar do humano, dando a ele toda importância, outrora dada ao coração. Enquanto outros povos da antiguidade tinham no coração o órgão da devoção, os gregos colocaram-no de volta no peito e ousaram emancipar-se, fazendo da razão humana a grande senhora do homem. Quer expresso em relações matemáticas ou em proposições filosóficas, os gregos burilaram o pensamento e desenvolveram-no de forma sistemática, explicando a origem das coisas para além dos mitos e deuses, e assim ligaram ao mundo um outro jeito de entender a vida. O Parthenon, um dos templos erguidos na Acrópolis Ateniense, permanece como testamento dessa que um dia foi a civilização mais desenvolvida do mundo. O santuário foi originalmente construído para homenagear e abrigar a estátua da deusa Atena, filha de Zeus, virgem guerreira e padroeira da cidade. A ela eram atribuídas as vitórias e a proteção nas guerras, mas o culto Atena era também a adoração da razão. Daquele tempo sobraram essas ruínas, que através dos séculos receberam tantos outros cultos, pagãos, cristãos, muçulmanos, testemunhando uma devoção que a razão não compreende. Não é... Não é... Algo acontece em nós humanos que nos separa dos outros seres. Esse algo é uma junção de muitas habilidades, como, por exemplo, a capacidade de processar informação, o refinamento na expressão, a consciência de si, a inteligência para decidir. Hoje sabemos que o centro de controle dos seres humanos é o cérebro. É ele o responsável por decifrar o que adquirimos através dos sentidos. Mas seria a razão o nosso atributo mais característico? O que é a racionalidade? Qual o seu papel e por que é entendida como a linha mestra do humano? Então, racionalidade não é algo fácil de definir, em parte porque ela sempre está relacionada com a nossa função analítica, que é a capacidade de fazer distinções entre as coisas, de quebrar a nossa experiência da realidade em pedacinhos, em partes, e depois juntar isso tudo de novo, fazer sínteses. Então, isso é uma função que a gente tem. Mas racionalidade é mais do que isso. Às vezes a gente pensa que pessoas muito calculistas, a gente diz que elas são muito racionais. de fato, porque a racionalidade tem uma ligação com essa capacidade de encontrar, de compreender como a realidade é complexa, como ela está dividida em partes, e fazer essa divisão, identificar as conexões entre as coisas, estabelecer relações de causalidade. Então, a gente fala assim, né? Uma pessoa calculista, ou analítica, é uma pessoa muito racional. Mas racionalidade certamente é mais do que isso, porque a capacidade de analisar, de diferenciar e de integrar de novo, ela tem que se aplicar a algo substantivo, ela se aplica a coisas, é uma função, é uma capacidade. Mas de si mesma, ela não diz o que a realidade é. Ela se aplica à realidade. A qualidade da sua experiência da realidade é muito importante para que você aplique essas categorias de modo eficiente. A razão é aquilo que nos define, mas não é a única dimensão que nós temos. Então, junto com essa razão, eu tenho todos os afetos, eu tenho contra-razões. A minha razão, ela não é dominante. Desde Freud, a gente sabe que nós não somos senhores de nós mesmos. Então, a nossa razão, a minha consciência, ela é apenas uma parte, talvez a menor parte do meu eu. Existem inúmeros outros impulsos afetivos, inconscientes, emocionais, que vão entrar em choque com essa razão. E a hora que eu tenho esse choque, e é legal que eu tenha esse choque, a razão às vezes perde. E é bom que ela perca algumas vezes. É bom que a gente faça coisas, às vezes, levadas pelo inconsciente, levadas pela emoção, porque senão nós nos tornaríamos a máquina. Isso é uma discussão interessante, assim, na história da filosofia. Foi uma discussão importante. Se a razão sozinha é capaz de descobrir a realidade, o que o mundo é, ou não é capaz de descobrir. Muita gente, seguindo a influência de alguns filósofos gregos, pensava que a nossa experiência do mundo faz sentido por causa da racionalidade que existe lá, do logos, da razão. Então, a gente podia fazer o seguinte, ao invés de a gente pegar esse desvio, de ficar observando o mundo, observando a vida, para tentar entender a verdade, a chegar na verdade, a gente podia ir direto para a lógica, para a filosofia, para a metafísica, esquecer a realidade empírica. A realidade empírica seria um obstáculo. A vida, a história, as coisas seriam obstáculos. É melhor ir direto à realidade. Platão achava que o verdadeiro músico não é quem executa a música, ou quem pinta formas delas no muro. Isso não seria o verdadeiro artista. O verdadeiro músico é quem compreende a estrutura matemática e lógica por trás da beleza dos sons. Então, ele não dava um nome músico para o tocador de flauta, por exemplo, o flautista. Ele dava esse nome para o matemático, o filósofo, o cara da razão. Porque a verdadeira realidade são as ideias. Mas isso acabou mudando, eventualmente, com a influência judaico-cristã, quando a bondade da criação material, do tempo, da vida, ganhou um reconhecimento maior no mundo antigo e medieval. E, eventualmente, surge a ideia de que, já na época da evolução científica, mas por influência cristã, de que, para a gente entender o mundo, não basta pensar sobre a sua estrutura matemática, sobre os padrões lógicos que a gente aplica. A gente tem que ir lá e ver o mundo, como ele funciona. A gente precisa se engajar com o mundo. E é muito interessante essa história, porque ela mostra que a realidade tem uma dimensão analítica, que você pode usar a razão crítica e lógica para examinar, mas a qualidade da sua experiência da realidade é que alimenta o pensamento racional. A ideia de razão foi sempre importante. Durante a história das ideias, você pode dizer que foi meio que sepikou, então, com a renaissance, e o earlier Nightman, com o Descartes, a famosa saying, cogito ergo summa, eu acho que, portanto, eu sou. E, basicamente, o que nos leva a fazer, não é um novo começo, mas é um rekindlimento de uma ideia, é que, se algo é verdade, então, deve ser calculada. É que deve seguir a lei de matemática causality. Então, esse é o ideia que set up o Enlítimento para os grandes victórios e também grandes flaws. Esse ideia de que nossos sentimentos são diferentes do nosso reasoning, que é onde surgiu, até mesmo, até Descartes. e, depois, tem muita quantidade de reflexos em paz, é que, a maior coisa é isso, a maior coisa de nervos, e todo tipo de negativo, mas não tem o sentido. E, eu acho que, uma coisa que me tornou o que sabe, a gente tem que me animando, como a chakra e científica, o que eu acho que é realmente claro, é que, o que pensamos e o que pensamos são todos os mesmos, e, então, eu, eu, pessoalmente, acho que isso é algo muito emocionante. E há um livro de António D'Amazio chamado Descartes Aire, que foi lançado em 90 anos, onde ele descobriu que pessoas com ventromedial prefrontal cortex são dançadas. Então, se você fornecer a frente de sua cabeça ou algo acontece... Então, o clássico exemplo é que há um homem chamado Phineas Gage, que foi de um grupo de área, e ele foi um trabalho de trabalho na 1800s. Há um dynamite accidente, onde a rod went through his head, e through his skull, e through this part of the brain. E ele, basicamente, tinha uma personalidade change, e ele não conseguiu pensar sobre o futuro, as consequências, e ele não conseguiu fazer o trabalho, e os seus relacionamentos deterioraram. Mas ele ainda estava pensando bem, ele estava vendo bem, ele estava fazendo tudo isso, e ele estava fazendo tudo isso. E, então, o que foi muito curioso sobre esse particular cientista, quando ele começou a escrever sobre isso, e descreviu-lo, foi muito claro que as emoções e a razão são a mesma. E, se você fornecer a parte da emoção, nós fazemos realmente melhores escolhas. Mas, se somos um entrelaçado de razão e sentimentos, como foi que chegamos à ideia de que a razão era mais importante e mais confiável para aferir o que é verdade? E, se você olhar para isso, você vê que Descartes está procurando para um lugar que nós podemos confiar sobre. Ele está crescendo em uma guerra terrível entre os protestantes e os católicos, ele lutou para os dois, como a masonera, e ele se pergunta por que as pessoas se matam por que o que o Luthor disse, não concorda com o que o Papa disse. Mas, quem sabe se o Luthor está certo ou se o Papa está certo? Se há algum tipo de instituição independente, ou instrumento independente, ou instrumento independente de trabalho, em que podemos colocar os argumentos, os observações, os contos, na mesa, e não emocionamente, calmo, soberano, razão e decidir. Isso faz sentido, isso não faz sentido. E, enquanto ele está tentando experimentar com o que é o que é independente que nos ajudaria a analisar, ele chega ao motivo. Hoje em dia, você pode pensar, especialmente na época da post-modernidade, há diferentes formas de racionalidade, há diferentes formas de fazer lógica, mesmo que a lógica não seja necessariamente um instrumento para definir se algo está certo ou errado, porque diferentes pessoas compartilham diferentes racionalidades. Então, ele assumiu que lógica é algo que todos compartilham. Você compartilha, eu compartilha, todos compartilham, porque nós vêm da mão de Deus, e Deus assustou que lógica é o denominador comum. Agora, nós nos tornamos consciente de que isso não é o caso, que lógica não funciona mais. Ou, cogito ergozum, I think, therefore I am, poderia ter mudado em I see, therefore I am, ou I feel, therefore I am. Você poderia fazer o mesmo problema que você teria com a lógica que você teria com qualquer outra coisa. Ao construir sua fortaleza sobre a fina lâmina da racionalidade, a humanidade conheceu de perto os efeitos de uma aniquilação pré-meditada. Os horrores testemunhados no século XX nos acordaram para os perigos dos produtos de nossos pensamentos e nos fizeram questionar até onde vamos? Do que mais seremos capazes? Mas esfacelado o castelo da razão, o bastião do controle, para onde ir? Para o que voltar? Sobre o que se apoiar? O que resta a nós, a civilização do pós-quase-tudo. Acaso seremos também a civilização do pós-razão? A posmodernidade é dizer, como tudo isso é mentira, como não há verdades seguras, então vamos nos dedicar a sentir. Então a ideia é um pouco, orienta esta experiência, esta sensação. O importante é sentir, o importante é experimentar um próprio. Já não há verdades, já não há conhecimento, já não há razão. O importante é essa experiência, esse sentir. Então, a posmodernidade fomenta muito... Você falava de um vazio, claro. Ese vazio se lena, com o sentimento, com a experiência, com a emoção que se pode sentir. Então, por aí vai um pouco a linha, a forma de lutar o vazio que tem os postmodernos. Já não vale a verdade, já não vale uma razão forte, já não há umas crenças básicas, o que há são experiências. A história da ideia, se você olhar para esses diferentes argumentos, nada é capaz de fazer o teste. Apenas lógica não pode fazer o teste. E aí foi só fortuna, a certa forma, e não fortuna, em outro sentido, que desenvolvemos essa ideia de lógica. Mathematical causality é a coisa que guia a independência. e, no final, eu acho que todos precisamos lembrarmos que não é lógica que vai mostrar a verdade. Lógica é apenas uma das muitas ferramentas que humanos possam. E a forma como você orquestra essas ferramentas é a partir do Deus, a quem você acredita. Mas é não... Devemos um aspecto, lógica é importante, mas tem as limitações. Essa história toda, para mim, é muito interessante porque me faz lembrar do que Chesterton diz, que o homem foi feito para a realidade. Ele foi feito para viver no mundo real. E o que Deus adjuntou não separe o homem. Então, quanta experiência de realidade você tem é o alcance da sua atividade analítica e sintética racional. Então, uma pessoa verdadeiramente racional não é só uma pessoa que é boa de análise, de cálculo racional, de lógica, conhece muita coisa, não é suficiente, assim, de ideias. Uma experiência de realidade rica é o outro lado da racionalidade. Então, se uma pessoa tem só um raciocínio crítico, mas é pobre em experiência humana, em conhecimento de história, em valorização da natureza, então, essa pessoa não é realmente racional. Chesterton chama essa pessoa de lunático. o lunático tem um raciocínio perfeito, mas o círculo de realidade contido pelo seu raciocínio é muito pequeno. Então, é muito interessante como ele chama o louco. O louco não é quem perdeu a razão. O louco é quem perdeu tudo menos a razão. E a gente encontra essas figuras por aí. Eu, muitas vezes, já encontrei jovens, por exemplo, universitários, que aprendendo o raciocínio crítico ou certas formas de raciocínio crítico, de repente, perdem contato com a vida real e mergulham na crítica pura, na análise racional. Ou acham que as provas que a gente usa para a matemática têm que ser suficientes para a vida toda. E o que não couber nessas provas, ele elimina da vida. e isso não funciona, porque o pensamento acontece dentro da vida, dentro da existência. A racionalidade tem a ver com a nossa capacidade de integrar de forma consciente o todo da nossa experiência. E o raciocínio crítico, analítico, é uma ferramenta que a gente usa para fazer isso. Para a gente absorver melhor, interpretar melhor essa experiência. Então, tem dois polos aí. Um polo da racionalidade é a capacidade de juízo crítico. A Bíblia fala sobre discernimento, é a capacidade de juízo crítico. Mas tem um outro lado, que é a riqueza da experiência. Então, uma pessoa racional é uma pessoa que tem uma experiência rica e que consegue pensar criticamente sobre toda essa experiência, sem amputar essa experiência, colocando a razão como, o juízo analítico como o senhor da vida. Ele não é um servo da existência. senhora do povo. Mas de onde tiramos essa ideia de que o pensamento é o senhor? É bem verdade que os gregos protagonizaram a entronização do pensamento e da razão humana na tradição ocidental. Mas o mar de tempo e circunstâncias acabou por encobri-los na história. Como então essa ideia veio à superfície? Essa ideia de que um deve decidir por si mesmo, essa ideia começa em Lutero. Lutero na dieta de Worms, quando está na dieta de Worms, Lutero está delante do imperador, está delante do representante do papa e ele diz não, minha consciência, me tem que convencer a mim, me tem que argumentar a mim. Então, essa ideia de que devo decidir eu as coisas, a ideia da autonomia, aparece em Kant e como muito bem disse a você, Kant é um protestante, Kant é um pietista, é sido educado no pietismo, é um protestante. Então, Kant o que quer é levar a fé a filosofia. E então, ao levar a fé a filosofia, tenta outra vez essa ideia, deve ser a autonomia, devemos decidir as coisas, os seres humanos, não deve ser outra vez a autoridade automática. Então, nesse célebre texto, Kant diz por que não pensamos por nós mesmos, por que não nos atrevemos a pensar nós mesmos, e não nos atrevemos a pensar nós mesmos porque somos muito cómodos, às vezes, porque temos medo, ou porque é mais fácil deixar-se levar por as autoridades. Então, aí se retoma um pouco a ideia de que tem que decidir por um mesmo, tem que analizar as coisas de forma personal, individualizada, de forma crítica. Kant defendia a ideia de que o ser humano era capaz de discernir, decidir e definir seus próprios rumos. Para ele, ser orientado por qualquer autoridade, quer fosse o governo, quer fosse a igreja, seria diminuir o homem, que por sua vez, ficaria aprisionado em sua menoridade. Para atingir a maioridade, o ser humano precisava ser autônomo, tendo na razão sua fonte irrevogável de autoridade. Mas para onde essa tal autonomia levaria o ser humano? O que a gente chama, então, de dogma da autonomia e da razão? É a crença de que o pensamento teórico abstrato, como a gente tem na filosofia e na ciência, é o nosso acesso à realidade. Não é. Nosso acesso à realidade é tudo o que nós somos como seres humanos operando no mundo como devemos operar. O instrumento, o órgão de conhecer o mundo é o homem inteiro. Não é a crítica racional. O homem inteiro é o órgão. Mas a crítica racional ajuda, é uma ferramenta. E a gente tem outras. A gente canta, mas a gente pode, eu tenho um piano ali, a gente pode ter um piano e tocar, né? A gente pode usar um microfone para a voz sair mais alta. A gente anda, mas a gente pode dirigir um automóvel. São extensões. Mas o órgão principal é o que nós somos. Então, esse é o problema do dogma da autonomia e da razão. É como se, de repente, as pessoas pensassem que elas não podem mais andar porque elas têm carros. Ninguém anda mais. Mas você vai continuar andando. E, na verdade, se você não andar, um dia as suas pernas vão falhar no acelerador e no freio. Porque mesmo para operar o automóvel, que te leva muito mais longe do que as pernas, você ainda precisa das pernas. Nesse sentido, nada mudou. Você entende qual é o problema do dogma da autonomia e da razão? É esse artificismo, essa crença de que o órgão, o instrumento que nós criamos, que é a universidade, por exemplo, ele é o nosso acesso à realidade. Ele não é. Ele é uma ferramenta. Uma ferramenta social, histórica, mas é uma ferramenta. Então, a gente tem experiência do passado, a gente tem experiência sensorial, a gente tem juízos morais, juízos morais não são analíticos, embora você possa depois aplicar esses padrões. A gente tem a capacidade de percepção de personalidade, inclusive, alguns filósofos defendem que a crença em Deus é habilitada exatamente pelo mecanismo de detecção de agência. E não é um caso de hiperatividade desse mecanismo. Na verdade, ele se desenvolveu para nos dar essa capacidade. Porque nós temos a capacidade de perceber a agência, e por isso nós entendemos que pessoas são pessoas, é que a gente consegue olhar para o universo e formar a crença de que um Deus criou esse universo. É exatamente por isso. é o mesmo mecanismo que faz a gente ver que pessoas são pessoas. A gente olha para o mundo um dia e fala assim, cara, alguém fez isso aqui. Mas o ponto que eu quero destacar é que conhecer o mundo não é a mesma coisa que ciência, que pensamento crítico. Essas coisas são fundamentais, mas elas são, elas são, a gente está polindo o nosso aparelho cognitivo, polindo. Então, a riqueza da experiência cognitiva é uma coisa que pode ser ampliada ou empobrecida pelo pensamento teórico. Então, como pensar sobre o pensamento? Qual o propósito, o lugar e o limite da razão humana? A Bíblia não exclui e certamente não dengue o valor da razão, da mente, da pensão, do pensamento, do pensamento, de raiva, de wisdom, de rationalidade, ao mesmo tempo, a Bíblia affirms algo que é exigente o mesmo, algo que é exigente o presente, que é exigente o entendimento. É interessante que quando a gente fala sobre literatura de wisdom, a Bíblia, quando a gente fala sobre este particular corpus de literatura, que é o livro de Proverbs, o livro de Ecclesiastes, e Job, nós estamos falando sobre Job, etc. E esse particular segmento da Escritura, da Escritura, é o lugar onde você vai encontrar muitas referências a razão, a pensamento, a valor da inteligência, a sabedoria, a filosofia. O que é interessante é que na Escritura Bíblica, eles colocam apocalipse literatura. O livro que fala sobre o futuro, que fala sobre o além, que fala sobre o sonho, que fala sobre algo que não podemos compreender, que é além da razão, que é feito de esperança, que está nos levando da realidade aqui. A Bíblia coloca essas duas grupos e o livro de Daniel, por exemplo, que é feito com esse tipo de línguas, é colocado em conexão com esse grupo. E o interessante é que, dentro do livro de Daniel, ele tem o nome de Daniel, que é um grande homem, que é chamado de uma pessoa de um grande homem. Ele tem uma affirmação sobre a valor da alma, a palavra do que o coração é o que é o que é o conhecimento. O que é o bem, é o que é o conhecimento. É isso que é repetido. E em certo momento, Daniel diz que não entende, que é muito importante. Ele vem até o ponto que ele não entende. E ainda você tem essas visões que descontem, que te levam para o futuro, que te levam para a fútilidade de esperança, que te levam para o Garden of Eden, para o futuro. Então você tem os dois juntos, e nós devemos ter cuidado de não desistir os dois. E às vezes, algumas pessoas têm feito isso, algumas pessoas afirmam apenas a rationalidade, algumas pessoas afirmam apenas a irracionalidade, e isso é muito perigoso, fazer uma coisa. Esses dois componentes belongem juntos, e isso é apenas quando nós nos trazemos juntos, que nós nos tornamos humanos em conexão com Deus, que nós somos em Deus. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti